Alguém amarrando os cães na linha do trem, a linha Pucarana. E aí quando passa a locomotiva, os vagões, dá pra gente imaginar o que que acontece, né? A polícia registrou pelo menos quatro casos recentes, três só no último fim de semana. Desses quatro animais, dois foram encontrados já mortos no local. Um outro foi resgatado, foi levado ali pro canil, mas infelizmente precisou ser sacrificado porque também não ia resistir. Apenas uma cachorrinha, desses últimos quatro casos aí, teve uma das patas amputadas e aí ela conseguiu sobreviver e está se recuperando. Agora, a polícia, como você disse, está procurando a pessoa ou as pessoas que são responsáveis aí por essa tremenda, dessa crueldade de amarrar os bichinhos ali na linha do trem. O delegado de Pucarana, ele designou uma equipe especialmente pra cuidar dessa situação. Disse, inclusive, que já tem um suspeito. Então, a gente vai acompanhar agora a entrevista do delegado Jacovoza, Lídia Pucarana. Pra amarrar um bichinho indefeso na linha do trem, pra ser praticada uma maldade dessa, a pessoa, no mínimo, é psicopata. E, enfim, é um criminoso que deve ser identificado e processado. Obrigado. Obrigado.